Queridos, eu acabei de assistir agora o filme Mais Que Vencedores. Ele só entra em cartaz no dia 21 de novembro. E eu queria te falar uma coisa. Eu já assisti muito filme na minha vida. Sem sombra de dúvida, esse filme está entre os dois, três melhores filmes da minha vida. Eu chorei demais. Esse filme é emocionante. Há coisas que ninguém entende pela técnica, pela informação. Só entende pela comunicação emocional. Deixa eu te falar, esse filme pode mudar a história desse país. Desde que a gente realmente passe esse filme para todo mundo que a gente puder. Eu queria te convocar como um exército para a gente levar esse filme para toda a nação brasileira. Como que a gente vai fazer isso? Do dia 21 de novembro até o final de semana, nós precisamos levar todo mundo que a gente puder. Porque senão ele sai de cartaz. Só fica em cartaz se dê uma boa audiência no primeiro final de semana. Senão outro filme entra. É a hora da gente como igreja entrar nisso. Apoiar aqueles que estão trazendo para a gente. Uma ferramenta poderosa. Esse filme fala de identidade. Quem você é de verdade. É emocionante. É de chorar e é também de refletir. Esse filme apresenta uma mensagem cristocêntrica. É cristocêntrica. O evangelho, ele cita a Bíblia com toda a liberdade e com toda a clareza. Você não pode perder essa chance. Eu desafio você a achar uma ferramenta melhor no mês de novembro para evangelizar do que o filme Mais Que Vencedores. Eu conto com a igreja brasileira. Todos os pastores. Pastor, quer dobrar a sua igreja? Quer triplicar? Você tem essa chance. Leve todo mundo para ver esse filme e peça que eles levem seus amigos e visitantes da igreja. Em nome de Jesus, não percamos essa chance até os cinemas.